O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E Ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pôr a prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar de novo, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Antes de falar aquilo, pregar aquilo que a palavra nos diz hoje, primeiro, saudar a todos que estão presentes aqui, mas de uma maneira especial, aos padres. Padre Mário, que é daqui da Basílica. Padre Irlan, que é vigário, lá de Santa Paula Fracinete. E Diácono Ronaldo, que também é da nossa paróquia. E para quem não me conhece, sou padre Idamor, paroco da paróquia Santa Paula Fracinete. E como de costume, todos os anos, nós viemos aqui ao Santuário de Nossa Senhora, lugar onde fui ordenado também Diácono e Padre. e fazemos essa homenagem à Nossa Senhora, trazendo junto conosco a nossa padroeira, a imagem que representa Santa Paula Fracinete. E saúdo também a todos os paroquianos que vieram prestigiar esse momento, porque já estamos próximos de mais uma festividade. Permitam-me falar também um pouquinho sobre Santa Paula, de maneira breve. Para quem não conhece, Paula Fracinete é uma italiana, nasceu em Gênova. e ela, depois de adulta, ou de jovem, melhor dizendo, ela fundou uma congregação de irmãs, chamadas Irmãs da Santa Fé, que depois chamou de Irmãs de Santa Doroteia. E o carisma dessa congregação, por isso que ela mudou o nome, foi um pedido do Papa na época, para que elas cuidassem de meninas órfãs. E assim ela o fez, com todas as suas irmãs. Então a congregação, ela existe até hoje. Paula Fracinete faleceu em 11 de junho de 1884. Foi canonizada 11 de março de 1984, pelo Papa João Paulo II. E todos conhecem a congregação, ou melhor, as irmãs Doroteias. Colégio Santo Antônio. Tenho certeza que muitas gerações aqui, nesta cidade de Belém, foram formadas dentro desse carisma de Santa Doroteia. Então, essa é a nossa padroeira, Paula Fracinete. Uma mulher corajosa, por seu tempo, bem ousada, mas com muita fé, muito amor no coração, muita dedicação à obra que lhe foi confiada. Então, convido todos, desde já, a participarem da nossa festividade, que se aproxima, agora em junho, de 10 a 17. Para quem não conhece, a Paróquia de Santa Paula Fracinete está localizada no conjunto Cidade Nova 6, Ananindeua, WS 72. E, hoje, meus queridos, a Palavra de Deus, ela vem falar de uma realidade muito conhecida nossa, mas também muito querida, muito cara para a Igreja, para o próprio Senhor. O livro de, a carta de São Tiago, São Tiago, ele é muito categórico, quando ele diz que não podemos jurar por nada, neste mundo, nesta terra, nenhum tipo de juramento. Por que que ele diz isso? Porque ele diz que o cristão tem que ter uma palavra, tem que ser uma pessoa de palavra, que seu sim seja sim, seu não seja não. assim como tantos santos fizeram na vida, tantos cristãos fizeram na vida, quando assumiram um compromisso diante de Deus. A nossa vida é assim, ela é cheia de compromissos, queridos. Com Deus, a gente tem que assumir o compromisso maior. Não podemos ser mornos, porque, como diz o livro do Apocalipse, quente ou frio, morno, eu te vomito. A nossa vida de fé, ela deve ser uma vida quente, não uma vida morna. Ou somos de Cristo, ou não somos nada. Ou abraçamos a nossa fé, ou não somos nada. Não tem meio termos. Não podemos viver em cima do muro, em nada nessa vida, especialmente, nos compromissos que Deus coloca diante de nós, que são compromissos de amor. E é isso que o Evangelho, hoje, coloca para nós. Quando Jesus, fala brevemente, sobre a questão do matrimônio, ele é indagado por seus discípulos, porque na época, Moisés permitiu, expediu uma certidão de divórcio. Mas Jesus é categórico, quando ele diz que, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, para nós, cristãos, o matrimônio, é uma realidade, não somente, natural. Não se trata somente, de uma realidade antropológica, de uma realidade cultural, embora tudo isso exista, mas é muito mais do que isso. O matrimônio, não é simplesmente, um compromisso, assinado em cartório. É muito mais do que isso. É um compromisso de vida, é um compromisso de amor. E é isso que eu falava. E para nós, cristãos, qualquer que seja, o compromisso assumido, na nossa vida, deve ser de tal maneira, em que nós, abracemos com amor. Por isso que o nosso sim, deve ser sim, e o nosso não, deve ser não. E uma vez que, homem e mulher, dizem sim, um ao outro, diante do Senhor, diante de Deus, e recebem essa benção de Deus, eles estão assumindo, um compromisso, para toda a vida. E Jesus deixa claro, assim, que de fato, essa realidade matrimonial, muito humana, mas é muito divina também, ela, tem sim, um caráter de, para sempre. Porque, se nós pararmos para pensar, embora o mundo hoje, não acredite muito nisso, embora as pessoas, já estejam desacreditadas, de fato, no que seja o matrimônio, mas, como eu dizia, o matrimônio cristão, ele vai além, o matrimônio cristão, é um compromisso, de amor, uma reciprocidade, uma comunhão, de amor, para toda a vida. Porque, de fato, meus queridos, não existe, amor verdadeiro, se não for, aquele amor, que diz, que tem que ser eterno, para sempre. Se você diz, por exemplo, que ama a Deus, ah, eu amo Jesus, mas, esse amor, ele é, tão superficial, que você troca Jesus, por qualquer coisa, isso não é amor. Porque, quando o amor, ele alcança, a sua mais alta dimensão, ele transcende, ele alcança, o infinito, ele traz, a eternidade, para o nosso meio. Por isso, que, São Paulo, de maneira tão magnífica, escreve, na carta aos Coríntios, dizendo que, tudo nessa vida passa, uma coisa só permanece, o amor. Porque, o amor, com letra maiúscula, que é o amor de Deus, o próprio Deus, ele é eterno. E, quando nós deixamos, essa eternidade, de Deus entrar no nosso coração, na nossa realidade, nas nossas realidades temporais, humanas, nós começamos, a experimentar, esse eterno. É possível viver o eterno, aqui e hoje? É. É possível dizer, para sempre? É. É possível fazer, um compromisso, para toda a vida? É sim. Quando a gente ama, de verdade, quando a gente, está cheio, desse amor, no coração, o amor divino, ele, consegue sim, nos guiar, por toda a nossa, caminhada, nossa caminhada, nessa terra, por todas as dificuldades, que temos, por todas as provações, e, fazemos sim, a eternidade, já, habitar na nossa vida, no nosso meio. Então, o amor matrimonial, o amor conjugal, ele tem essa característica. Já dizia, Papa Bento XVI, na sua encíclica, Deus Caritas Este, que, o amor, entre homem e mulher, quando verdadeiro, ele transmite, é a forma mais sublime, de transmitir, o amor de Deus, para nós. Para vocês, perceberem, o quão rico, e quão bonito, é, o amor conjugal, o amor matrimonial, quando vivido, nessa dimensão, do amor de Deus, quando está, enraizado em Deus, quando homem e mulher, dizem sim, um para o outro, mas um sim, que é, de fato, eterno. Por isso que Jesus diz, que Deus uniu, o homem não separe. Nós não podemos, inventar justificativas, para separar, de fato, aquilo que aconteceu, de fato, aquilo que foi, um amor de fato, aquilo que foi, um amor de Deus, que foi derramado, no coração, de homem e mulher. Porque essa instituição, meus queridos, ela não só é querida, pelo Criador, mas como ela é, essencial e fundamental, para a perpetuação, da nossa espécie, e para, o equilíbrio social. Mas, mais ainda, Deus quis, que acontecesse, esse amor entre uma mulher, para fazer, o seu amor, ser visível. E quantos casais, muitas vezes, nós vemos por aí, que dão, esse testemunho, desse amor. Não um amor perfeito, porque não somos perfeitos, mas um amor, que se equilibra, que nas suas, dificuldades, consegue, manter, sim, a sua palavra, como diz, São Tiago, sim. O seu sim a Deus, repercute, na vida da gente, na vida de todos nós, que percebemos, quão grande, é o amor, que flui no coração, de homem e mulher. Portanto, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, que Ele nos ajude, a entender, cada vez mais, essa dimensão, que, homens e mulheres, casais, especialmente, jovens, aprendam a descobrir, esse amor, que não é o amor, das mídias, não é o amor, de moda, mas é o amor, enraizado, no próprio Senhor, Jesus Cristo. E pensamos ao Senhor, que Ele nos ensine a amar, qualquer que seja, a nossa situação de vida, sempre, como eu dizia, precisamos assumir, um compromisso com Ele, que é um compromisso, de amor, assim como o sacerdócio, é um compromisso, de amor, que o nosso sim, seja assim, e seja eterno, assim seja, amém. Amém.